Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Souza, tutora do núcleo de Curitiba e a minha formação é educação física. Hoje eu vim falar sobre o dia da consciência negra. Esse dia que é a representação de um dia de força, de luta dos negros, que vieram lá desde o tempo da escravidão, que apresentam muita luta e muita força. Na parte da área de educação física, eles são grandes atletas e eles sempre estão lutando contra o preconceito da maioria dos atletas negros. E viva o dia da consciência negra!